Falar que eu tenho parentes ou conheço alguém nos Estados Unidos, pode ajudar? Bom, com certeza vai ajudar, né? Porque você mentir vai te atrapalhar. Então se você tiver parentes, amigos, conhecidos nos Estados Unidos e o agente te perguntar, você deve falar sim, é verdade. Conheço fulano de tal, moro em tal lugar, meu relacionamento com essa pessoa é X. Não crie grandes, né? Ah, ele vai ficar ali, eu vou ficar lá na casa dele porque você falar demais é péssimo. Então fale a verdade, estritamente a verdade. Conheço, vou ficar na casa dele. Não conheço, não vou ficar na casa dele. Tenho amizade, sei quem é, mas eu não tenho relacionamento. Uma pergunta que me fizeram aqui há um tempo atrás e eu acho que é super importante a gente falar isso aqui, um parente, essa pessoa tinha um sobrinho que estava indocumentado nos Estados Unidos e ela foi fazer uma entrevista de vista e foi aprovada. E essa pessoa que já era nosso cliente em outro visto, eu estava tirando o visto de turismo também, ela perguntou para mim, poxa, mas eu conto que meu sobrinho está lá indocumentado? Eu falei, lógico que conta. Primeiro, se você não contar, você está mentindo. E se eles te perguntarem é porque eles já têm a resposta. Segundo, se você conhece o seu sobrinho, seu sobrinho Deus e o livre guarda foram um criminoso, o que você tem a ver com isso? Você é uma pessoa, seu sobrinho é outra pessoa. E deixe claro isso para o agente consular. Comente com eles que cada um é uma pessoa e que vocês não têm qualquer tipo de relação. Ah, mas eu vou para a mesma cidade que ele está. Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é uma pessoa, você é outra. Se ele optou por estar indocumentado, você não está optando por isso, tanto que você está aplicando um outro visto. Então deixe claro isso para o agente. Comunique-se com o agente. Converse, explique. Com certeza absoluta, ele vai saber entender da melhor forma possível.